Nossa, caralho, caralho! Se daqui você não sai vivo! Não tem nada mais, nada mais! Não tem essa botaria! Não, por favor! Não, por favor! Vai, João! Eu não vou te falar de novo! Cala a porra da tua boca! Ainda está aí, bugão! O que está acontecendo aqui, caralho? Depois de tudo o seu povo arrombado! Você tem a mínima ideia de quem a gente é? Você tem o filho pra virar! Libera um cara! Não, por favor! Calma! Sai de mim! Pela puta! Não, por favor! Não, por favor! Amigo! Não, não! Relax, solida! Você é americano? Oh, jeez, meu amigo. Am I glad to see you. Oh, f*** me. I've been coming to this shithole town for the last five years. It's like a f***ing insane asylum. But it's got the cheapest pussy in the world. F*** me. You're in a cat house in a slum, pal, doing who knows what. I'm a businessman, bro. And they were fully legal in this country, I think. And I know how to tip, alright? It ain't my fault, man. It ain't my fault. Don't judge me, alright? Have a nice day. Jesus, what a f***ing creep. It was Monday afternoon. And I'd already been thrown out of a party. Gone to a strip club and got into a bar fight. This latest midlife crisis was certainly ticking all the boxes. of course. F***! 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 É o gringo? Ah, I don't know. I don't know. I don't know anything. A gente desce or not? F***! That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. Let's go. Hold on. The fireworks display was clearly in my honor, making sure everyone knew to roll out the red carpet for their surprise guest. I was walking into another not-so-welcome party. These hoods didn't look like Commando Sombra. Not that I was gonna get picky. This was clearly their turf, and I'd just shot up their favorite skin joint. Come on, come on! F***! 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 Vamos lá. Vámonos! Vá para o outro lado! Puta! Vá para o outro lado! Dogemi! Vá para o outro lado! Vá para o outro lado! Vá para o outro lado! O que é isso? Isso é coisa pra homens! Me dê a cobertura! Vai na frente! Atire-me dentro da cobertura! Essa foi por favor! Acertei ele! Me cedo de cobertura aqui! Me cedo de cobertura aqui! Me cedo de cobertura aqui! Isso não vai me parar! Fala! Fala! Se fordente, voa! Tô saindo daqui, mano! Esta você não é, não, amigo! Tô saindo daqui, mano! Eu vou levar aqui! Cuidado pela chuva! Cuidado pela chuva! Cuidado pela chuva! Assam-me! Tchau, tchau. A CIDADE NOHERE FAST Mas, instead, I stumbled across some testosterone fest. A bunch of young punks with guns killing time the only way they knew how. Nova Esperanza wasn't exactly a dinner and movie kind of place. I recognized the hoods who jumped me earlier. I was trying to decide whether to crash this party or turn back when my natural grace and finesse made the decision for me. Nova Esperanza 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 Abertura 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 Não! 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 O que é que você faz? Era você acertar esta! Ah! Oh! Ah! Ah! Ah... 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 Fabiano's market value is falling by the second. I had to get to Serrano before he dumped his stock. These bastards look different, tougher, more capable. They didn't look like Serrano's boys, but I could tell I was moving up the food chain. I hoped Fabiano wasn't going to be served up come feeding time.